Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí uma novidade dentro do YouTube. É uma ferramenta nova de compartilhamento e bate-papo que vocês vão adorar, cara. Como é que funciona isso? Seguinte, hoje o formato do YouTube no celular de vocês é esse, beleza? Tem quatro abas, então essa é a tua, essa é a dos canais que tu é inscrito, do que tá em alta dentro do YouTube e a tela de início aí que é o que o YouTube te indica. Beleza. No primeiro link na descrição vai ter um link meu aí que tu vai clicar nesse link e o teu YouTube vai ficar desse jeito, saca só? Quando você clicar no link, quando você clicar no link, você vai aparecer essa tela pra você, ó. Aceitar o convite para começar a compartilhar vídeos com o Lendo Aventura no YouTube. Pra compartilhar e conversar, aí ó, eu clico aqui aceitar. Ó, convite do Lendo Aventura aceita. O teu YouTube vai atualizar e ele vai ficar dessa forma, ó. Cinco abas. Vai aumentar o que? Vai aumentar essa aba de compartilhados. Ou seja, essa aba de compartilhados, o que seria? É... tu vai poder adicionar pessoas, amigos, ó. Os meus contatos aqui que eu já tenho. Eu já tenho esses contatos, ó. Seis contatos. São pessoas que eu convidei com o link que tá aí na descrição, que você pode clicar e você vai virar o meu amigo dentro do YouTube. Vai ficar muito fácil de tu conversar comigo e tal. E, como é que funciona isso? Eu vou conseguir compartilhar vídeos que eu gosto e vou conseguir conversar com pessoas dentro do YouTube. Por exemplo, eu compartilhei esse vídeo aqui. É... não, esse aqui foi o Vinícius, que compartilhou comigo, ó. Aí, Lendo. Aí ele compartilhou o vídeo. Eu curti o vídeo que ele compartilhou e eu comentei aqui. Top, cracudo. Muito show. Ele pode me responder dentro do próprio YouTube. Por exemplo, essa aqui, ó. O Rony compartilhou comigo um vídeo do Estroiter. Ele compartilhou. Eu curti e eu respondi, ó. Show, mano. Tá vendo, ó. Ele me compartilhou também esse vídeo. Aí, aí eu botei show. E depois ele compartilhou esse vídeo do Estroiter. É um bate-papo que fica ali dentro. Aqui eu posso responder a ele, ó. Tá, aí. Tá, aí. E, cara. Eita, botando... Não tá botando acento, não. Tá, aí. Ele pode me responder aqui. Eu posso responder ele tudo dentro do YouTube, cara. Essa ferramenta muito foda que o YouTube bolou agora aí. Que você pode ficar... Olha, ó. O cara acabou de responder aqui, ó. Dudu Game, ó. Ele respondeu um vídeo que eu tava fazendo o teste aqui, ó. Vídeo show. Compartilhei com ele. Aí eu botei o que vocês acharam do vídeo. Aí ele respondeu. E aí? Aí aqui eu posso compartilhar. Vou botar aqui, ó. Manda salve, Dudu. Ó. Eu posso conversar com ele em tempo real dentro do YouTube, cara. Muito foda. Com esse link que eu vou deixar aí na descrição, que você vai clicar. Você vai pro meu Twitter. E lá no meu Twitter vai ter o link que tu vai clicar lá e vai virar meu amigo dentro do YouTube. Aí tu aproveita e me segue no Twitter. Aí tu vai poder conversar comigo dentro do YouTube. Tu vai poder me marcar em vídeos, por exemplo. Tu assistiu o meu vídeo aqui e tal. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá. Um exemplo aqui prático. É o seguinte. Por exemplo. Tu tá logado aqui. Tu já é meu amigo. Porque tu me aceitou. Beleza? Tu assistiu um vídeo meu aqui. Assistiu esse vídeo. Aí tu curtiu. Cara, que vídeo foda e tal. Já meteu o likezão ali maroto e tal. E compartilhou. Aí como é que seria o compartilhamento agora? Tu clicou. Ó, o novo modo de compartilhar. Tu digita aqui. Que vídeo foda. Por exemplo, né? Tu pode botar qualquer coisa. Pode botar uma pergunta. Tu pode... Que vídeo foda. Confere, galera. Por exemplo. Aí tu vai ter vários amigos aqui. Nessa tela aqui. Vai ter vários amigos. Tu me marca e marca vários amigos teus. Quais os que tu achar que vai gostar do vídeo. Ou que não conhece o canal e tal. E compartilha. Pronto. A partir do momento que tu compartilhou. Quando eu entrar no meu Facebook... No meu YouTube... Vou entrar no meu YouTube agora aqui. Pá, entrei no meu YouTube. Quando eu entrar no meu YouTube tem a notificaçãozinha. Aí, opa. Opa, o cara aqui compartilhou um vídeo e tal. E me marcou. Vamos ver. Aí, tu me marcou. Tu pegou. E botou lá, ó. Que vídeo foda. Confere, galera. Eu curto. As conversas continuam. Eu tava fazendo uns testes antes aqui, ó. Eu curto e eu posso responder aqui. Tamo junto, mano. Por exemplo. Live. Tem live sábado. Eu posso comentar aqui, ó. Tem live sábado. E respondi, entendeu? Aí, beleza. Quando tu entrar no teu Facebook... Porra de Facebook, cara. Quando tu entrar no teu YouTube... Aí, tu vai ver lá. Opa, tem uma notificação. Essa bolinha branca aqui debaixo da aba, ó. Tem uma notificação. Aí, eu vou ver o que é. Cliquei aqui. Aí, tem lá, ó. Tamo junto, mano. Teve live sábado. Eu te respondi. Aí, ó. O pessoal pode ver e tal. O bate-papo. Aí, eu peguei e curti aqui. E eu posso mandar uma imagem, um vídeo. Posso mandar outro vídeo, ó. Por exemplo, ó. Ah, cara. Que massa. Por exemplo. Eu assisti a última. A última. Marquei a última live aqui, ó. Eu assisti a última live. E tava foda. Valeu, mano. Pronto. Eu posso responder com outro vídeo e comentar alguma coisa, entendeu? É muito foda, cara. Essa ferramenta aqui é muito foda. Eu posso adicionar participante aqui na conversa. Eu posso ver quem tá na conversa. Eu posso excluir a conversa. Eu posso adicionar um participante. Eu posso vir aqui. Como eu não tenho nenhum amigo nessa outra conta. Como eu não tenho nenhum amigo nessa outra conta. Eu não vou ter ninguém aqui pra adicionar. Mas, se eu tivesse vários outros amigos, eu poderia adicionar. Aí, tu me diz. Ah, como é que eu vou adicionar? Você vem aqui, ó. Ver contatos. Adicionar mais contatos. Aí, eu posso pegar esse link aqui e copiar. E posso mandar pra um amigo meu no WhatsApp. Posso mandar no e-mail. Posso mandar no Facebook. Posso enviar o convite aqui por e-mail. Posso fazer qualquer coisa, cara. Entenderam? É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Cara, quando tu assistir um vídeo meu... Primeiro ponto. Clica no primeiro link na descrição. Vai lá no meu Twitter. No post lá. Que vai ter o link lá pra tu me adicionar. Me adiciona. Segundo. Quando tu ver um vídeo meu, cara. Tu vai me ajudar pra caramba. Compartilha comigo dentro dessa ferramenta do YouTube. Compartilha comigo. E comenta aí o que tu achou do vídeo. Que eu posso melhorar. Se tava legal. Dá a tua opinião. É como se fosse um comentário dentro do vídeo mesmo. E marca um ou dois amigos teus. Isso aí já vai me dar um salto gigante. O canal vai conseguir crescer bastante. Eu vou poder te responder em um chat separado. Isso é muito bom, cara. É uma aproximação muito grande do inscrito com o YouTuber. E tu manda esse link pra várias pessoas. Pra quem tu conhecer, entendeu? Porque quanto mais gente o teu ciclo for, melhor. Por exemplo, o meu. Eu quero expandir. Eu quero que todo mundo tenha. Pra que eu possa marcar vocês em vídeos que eu goste. E vocês possam me marcar em vídeos que vocês gostem. Entenderam? É uma rede social dentro do YouTube. Então é nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o teu like. E já começa compartilhando esse vídeo aí. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.